Oi, boa tarde. Eu trabalho aqui nesse botequim aqui na beira do rio. Eu não tenho renda, entendeu? Não mandaram eu fechar. A prefeitura veio aqui, mandou eu fechar. Porque não pode ficar aberto. Eu pago aluguel disso aqui. Vocês podem ver, tá tudo fechado. Ó, a minha mesa de sinuca aqui, tampada, entendeu? Eles não querem que eu abro. Vê aqui, ó, as portas tá tudo fechada, entendeu? Eu, por exemplo, não tenho renda, pago aluguel disso aqui. São cinco pessoas, quem cuida sou eu, né? O meu nome é Valdemiro, moro em Tocantinha. Aonde tem muitas pessoas que não tem necessidade de receber o auxílio emergencial, né? Hoje tá recebendo. E eu, aqui como praticamente não tenho serviço, não tenho nada, não tenho renda, eu não posso receber, não consegui receber meu salário emergencial. Gente, isso aí eu acho que seria um descaso pra nós aqui na nossa cidade, né? Porque isso eu acho que não poderia acontecer. Tem muitos políticos por aqui que eu tenho certeza que eles também já receberam o salário dele emergencial, entendeu? Aí, e aqui eu deixo meu boa tarde, muito obrigado a todos que estiver me ouvindo.